Os crocodilos são um dos animais mais conhecidos e temíveis do mundo. Seus corpos poderosos, mandíbulas fortes em velocidade e agilidade no ataque, juntamente com disfarce incomparável, os tornam um dos maiores predadores do mundo em seus ambientes naturais. Os crocodilos são encontrados em uma variedade de habitats, de pântanos nas águas tropicais mais quentes do Hemisfério Sul. Os crocodilos são predadores altamente carnívoros e formidáveis e estão no topo da cadeia alimentar em seus ambientes naturais. Os crocodilos costumam ser mais ativos durante a noite, com algumas espécies conhecidas por se aventurarem na terra para capturar presas. Os macacos vivem em todo o mundo e tem várias formas, tamanhos e cores. Existem mais de 260 tipos diferentes de macacos. Eles são separados em duas categorias principais, macacos do novo mundo e velho mundo. Muitas pessoas pensam que os macacos comem apenas bananas, mas isso não é verdade. Os macacos são onívoros, isso significa que comem carne e alimentos à base de plantas. Uma coisa em comum entre esses dois animais é a capacidade de se alimentar de outros animais. A seguir você vai ver cenas impressionantes de crocodilos atacando macacos. Esse crocodilo capturou esse macaco, que tenta escapar. Um crocodilo, quando captura uma presa, levará ela para dentro do rio ao pântano e assim devora ela. Nessa cena, o crocodilo dá um bote mortal na cabeça desse macaco. Crocodilos costumam pegar suas presas de surpresas, pois assim obtém um grande sucesso nas caçadas. Os macacos tentam ajudar seu parceiro, mas sem sucesso. Quando o macaco for capturado por qualquer predador, seu bando com certeza tenta ajudá-lo. Fala aí, qual dessas cenas achou a mais impressionante? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.